Olá queridos amigos, grandes milagres haviam sido vistos, mas nenhum como o que acontecerá neste capítulo. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro e não é mencionada outra família que tenha tido um relacionamento tão próximo como essa com Jesus. Ele os visitava com frequência, mas nessa ocasião a morte ameaçava visitar aquela casa e Jesus não estava por perto. Maria e Marta chamaram Jesus depois de tentar de tudo e não ver em nenhuma situação a melhor em seu irmão. Eles confiavam que seu amigo não apenas tinha o poder de curá-lo, mas que o amava profundamente. Ao encontrá-lo, a resposta de Jesus pareceu ir contra todo o carinho que ele tinha por aquela família. Ele decide demorar mais dois dias, como se estivesse esperando que Lázaro morresse, afirmando que aquilo seria para a glória de Deus. Por que Deus sempre tem um propósito maior? Isso nós não entendemos, mas de fato aceitamos que o propósito dele é maior. Os discípulos que caminhavam com ele todos os dias ainda não tinham entendido a missão de seu mestre. Quando Jesus fala em ir para a Judéia, os discípulos temem por sua vida e quando ele lhes disse que Lázaro estava dormindo, eles também não entendem a que isso se referia, pois ele estava morto. Às vezes, nossos próprios interesses obscurecem a nossa compreensão do que Jesus deseja nos mostrar. O mais bonito é que ele é paciente conosco, assim como foi com seus discípulos. Bom, eles chegaram quatro dias após a morte de Lázaro e Marta, que era sua amiga, mostrou que, ao contrário dos discípulos, entendia melhor que a morte não era o fim. Por isso, quando Jesus lhe diz, teu irmão, há de ressuscitar? Marta respondeu, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus sabia que Marta ainda tinha dúvidas. Então, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Com apenas essa frase, ele explicou que o nosso acesso à vida está garantido pela fé em seu sacrifício. Perto do túmulo, Jesus se emocionou e chorou, não apenas porque era tão humano como nós e sentia a dor daqueles que ele amava, mas porque se entristecia ao ver como não entendiam que ele venceria a morte. Muitos o culpavam por ter chegado tarde. Eles não viam que estavam diante do próprio dono da vida. Portanto, quando Lázaro se levantou, depois que Jesus chamou pelo seu nome, a glória de Deus foi revelada naqueles que, estando ali, creram nele, como diz o versículo 45. Amigos queridos, a morte nunca foi o plano divino. O problema é que vemos a vida e a morte de uma abordagem humana e não sabemos, de fato, o que vem depois. Mas o fato é que não queremos morrer. Questionamos Deus pela dor que ele permite e nos esquecemos que ele é a vida e que, às vezes, permite a dor para garantir a nossa salvação. Tudo pelo que passamos neste mundo é pequeno demais em comparação com a eternidade que nos está reservada. Confie nisso. Jesus Cristo é vida. Amém.